Shhh, fica quieto Olha a mãozinha, galera que saiu da mãozinha A gente precisa dar um jeito de ligar pro Luke, saber onde ele está A gente precisa urgente sair daqui Siren Head Acabamos com o Siren Head, Gael Será que ele está vivo ou ele está morto? Deixa eu fechar a porta E agora? O que a gente vai fazer? A gente precisa pegar nossas coisas e sair daqui logo Vem, vamos arrumar nossas coisas Rápido Vou pegar a chave aqui Olha aqui, Gael O que que é isso? Meu Deus Espera Que negócio pesado Meu Deus O que que é isso? Tá muito pesado Olha, toca Será que é um ovo? Parece ser um ovo Parece ser um ovo É um ovo sim Eu acho que na queda do Siren Head Ele chocou, colocou o ovo Meu Deus, e agora o que que a gente vai fazer, Gael? Será que eu quebro o ovo ou deixo ele assim inteiro? Eu acho que tu quebra Megas, o que vocês acham? Comentem aqui embaixo se vocês querem que eu abra o ovo ou deixe ele inteiro Eu não sei o que eu faço agora Gael, vamos para aquele lado ali Vai para lá Olha, Gael O Siren Head está se mexendo Segura o ovo aqui para mim Segura firme Meu Deus A sirene Ai, que dor Meu Deus O que é isso? O que está acontecendo? Nossa, o que foi isso? Ele está chegando O que? Quem está chegando? O ovo O ovo O ovo? Para quem? Para quem eu devo? Ai, ai Ai, meu ouvido Ai, meu ouvido Ai O que foi isso? Entregar o ovo para quem? Entregue o ovo Para o grande Siren Head O que? Grande Siren Head? Como assim? Eu não estou entendendo Fala Fala Quem é? Para quem eu devo entregar o ovo? Eu acho que ele se foi, Gael Meu Deus E agora? Gael Ele disse que os Siren Head estão vindo atrás da gente E agora a gente precisa entregar o ovo para o grande Siren Head Precisamos atrás dele Gael Vem vindo um Siren Head na nossa direção Vai, vai para lá Se abaixa Vem logo Ele está na frente da nossa janela Ai Se abaixa Se abaixa para ele não te ver Se abaixa Marca o ovo aqui Vou proteger o ovo Vem cá Se abaixa Ele está invadindo Ele está botando a mão dele dentro da nossa janela Meu Deus Ai meu Deus Ai não Não, 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 não Meu Deus Shhh, fica quieto Ai a mão dele está passando aqui Ai 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 Opa Ele saiu É nossa chance de sair também Vem Deixa eu pegar o ovo Vamos pegar o ovo Vamos pegar o ovo A gente precisa sair logo daqui Gael Vem cá Deixa eu pegar O que que é isso? Vem cá Olha, ele está se mexendo Meu Deus, o que que é isso? O Mini Siren Head quer sair aqui de dentro Vai quebrar o ovo Vamos largar ele aqui Larga Sai de perto, sai de perto Vem cá Galera, o ovo está quebrando Olha só Que incrível Eu nunca vi isso Meu Deus Eu acho que vai nascer o Mini Siren Head Olha ali Eu estou vendo alguma coisa Olha só Está saindo a mãozinha Está saindo a mãozinha ali Sai Gael, sai Deixa Que é muito sensível Não toca, vem para cá Ah, galera Está nascendo Está nascendo o Mini Siren Head Olha a mãozinha Galera está saindo a mãozinha Olha Meu Deus Eu nunca vi isso Olha ali Gael Está saindo a mãozinha E agora? Será que vai quebrar todo o ovo? Olha a mãozinha dele O braço Está saindo Ele está nascendo Não, não toca Não toca, Gael Mini Siren Head Incrível Olha só Está nascendo Megas O Mini Siren Head Está saindo do ovo Ele está nascendo Se vocês gostaram do vídeo Deixe muito Muito like E o principal Se inscreva no canal Para não perder mais nada Então se inscreva agora Mega Loucos Ativar Antes Ten Tien